E desce a equipe do América com o perigo abatida para o gol! Gol do América, mineiro! Rádio Crack Neto, Rússia 17! Perda canhota na bola, uma liberdade que a defesa do Corinthians deu e a batida para o gol, Nadia! Mandou a bola para o fundo do gol, Rádia! Um golaço praticamente sem ângulo no interior da grande área! Mandou por cima da goleira, Nicole, que pulou e não achou! É o primeiro gol do América mineiro no Parque São Jorge! Rádia faz a festa do torcedor do América em todo o Brasil! A Rádia já embaçada! A Rádia já é muito embaçada! A Rádia na sinistra marca! Um minuto passado da primeira etapa! Agora, na fazendinha do Parque São Jorge, tem Corinthians 0, América Mineiro 1 e o detalhe é só seu, Luan! 30 segundos de jogo! Foram os segundos que o América Mineiro precisou para fazer o gol para cima do Corinthians! E é o seguinte, rapaz! Vai você, Gamarra! E vem a equipe do Corinthians a batida para o golpito e emoção! Gol! Do da Sampaio! É do Corinthians! É das Bravas! Recebeu a bola na entrada na área direita da meia-lua da grande área! Pé direito mandou na diagonal lá no cantinho direito! Da goleira, a Tainá, que pulou e não achou! É o empate do Corinthians no Parque São Jorge! Duda Sampaio faz a festa do torcedor corinthiano no Parque São Jorge em todo o Brasil! A Duda Sampaio é embaçada! A Duda Sampaio é muito embaçada! Duda Sampaio sinistra marca aos dois minutos passados da primeira etapa! Agora no Parque São Jorge tem Corinthians 1, América Mineiro também 1! E o detalhe é só, seu Sidney! Ai, não deu nem tempo de comemorar a equipe de Minas Gerais! A bola acabou sobrando na entrada da área para a Duda Sampaio, que bateu com a perna direita no canto direito da goleira Tainá, foi morrer no fundo da rede! Agora, Corinthians 1, América também 1! 1 a 1, escanteio vem a Duda Sampaio, cruzou a bola, vai entrando! Gol! Gol! Ia ia! Edu, Cláudio Neto, Rússia 17! É do Corinthians! O Corinthians é das bravas, cruzamento espetacular da Dona Sampaio, o toquinho de cabeça da Iaia, o desvio no meio do caminho, a bola morre no campo esquerdo para o fundo do gol, o Corinthians vira o jogo e Iaia faz a festa do torcedor do Corinthians. No Parque São Jorge em todo o Brasil, a Iaiaia é embaçada, a Iaiaia é muito embaçada, Iaiaia sinistra marca aos 39 minutos da primeira etapa, agora no Parque São Jorge tem Corinthians 2, América Mineiro 1 e o detalhe já já, vem o Corinthians, Fernando Adomirou, bateu cruzado para fora, perdeu a chance e as bravas e o detalhe é seu Sidney. Cruzamento da Duda Sampaio lá da esquerda para a direita, a Iaiaia inteligentemente só deu aquela casquinha na bola, ela foi morrer no fundo da rede, agora Corinthians 2, América 1, Gamarra. Eduardo Sampaio, Eduardo Sampaio, o Corinthians vira o jogo, Sampaio Sampaio. Ah, mais do que merecido, aos 29, Tainá, aos 30, Tainá, aos 33, Tainá, aos 38, milagre da Tainá, mas aos 39, não teve como. E é o jogo ali, cruzamento na pequena área, o toque para o gol! Gol! Marisa! Rádio Crack Neto, eu amo essa sete. É do Corinthians, é das bravas! A zagueira que não tem tanta altura, mas tem um posicionamento espetacular, cruzamento da Tamires, o desvio veio. E a Marisa, como se fosse uma centroavante, na pequena área, livre de marcação, mandou a bola de pé direito para o fundo do gol! Marisa amplia para a equipe do Corinthians, Marisa faz a festa do torcedor do Corinthians no Parque São Jorge e em todo o Brasil. A Marisa é embaçada, a Marisa é muito embaçada! Marisa, sinistra a marca, aos 5 minutos passados da segunda etapa, agora no Parque São Jorge tem Corinthians 3, América Mineiro 1, e o detalhe é só ser o Sidney Fraioli! É, escanteio cobrado pela Tamires, no primeiro pau houve desvio da Jennifer, a bola acabou sobrando no meio da área para a zagueira Marisa do Corinthians, que meteu para o fundo da rede para fazer o terceiro gol do Timão na partida. Agora Corinthians 3, América 1. Eduardo Savoia amplia as bravas, Savoia! Você vê que o Corinthians se dá bem na cobrança de escanteio, né? Dois gols me parece que saíram de escanteio e fora as defesas da Tainá, né? Depois de cobranças de escanteio. Para a Euro 17, está precisando... Calibrou, levantou a bola, a Marisa de frente na piqueira, o ataque de cabeça, parceiro e pintamos... Gol! 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 Tarsian! É do Corinthians, é das bravas, é do Timão, novamente o cruzamento primoroso da Tamires, na linha de frente da pequena área para Tarciane, mete a cabeça na bola lá no canto direito da goleira, Tainá, que pulou e não achou, que pulou e não achou, o Corinthians marca para cima da América, Tarciane faz a festa do torcedor corinthiano no Parque São Jorge e em todo o Brasil, a Tarciane é embaçada, a Tarciane é muito embaçada, Tarciane sinistra marca, aos 16 minutos da segunda etapa, agora no Parque São Jorge tem, virou goleada, Corinthians 4, América 1, e o detalhe é só seu cidreio. E novamente numa cobrança da Tamires, cobrou na cabeça da Tarciane, que subiu, meteu para o fundo da rede, no canto direito da Tainá, para fazer o quarto gol do Corinthians, agora Corinthians 4, América 1, Gamarra. 4 a 1, Savoia virou goleada, amigo! É, meu placar foi esse, né? Tá chegando e pode, sempre de jogada de bola parada, descanteio pela direita, hein? É ou não é? É o quê? Tem prêmios, é isso? Se ele acertar, ele vai ganhar um prêmio. Olha! Não sabemos qual, hein? É, porque 18 minutos, muito provavelmente, vai sair mais um do Coringão e não vou errar, né? Por isso que ele tá falando isso. Porque o senhor é pessimista, hein, Savoia? O prêmio pode ser bom. Pensa algo bom. Eu conheço o meu eleitorado, cara. É muito pessimismo, hein? Muda! Tchau, 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 tchau.